Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Vamos trabalhar, gente? Chega de moleza, né? Vamos trabalhar. Muito bem. Matéria de hoje, que nós vamos estudar, apologética, e o grupo que nós estamos estudando é denominado Testemunhas de Jeová. Eu sempre digo aqui no programa, tranquilamente, eu tenho amigos Testemunhas de Jeová, a gerente do banco Bradesco, que eu tinha uma conta, ela era Testemunha de Jeová. Convivíamos muito bem, pessoa, gente boa, sem problema, pessoa pedosa, e no final de semana, ela ia de casa em casa, ela contava para mim, que ela faz o trabalho que eles aprendem lá no Salão do Reino, que é onde eles frequentam, né? Para quê? Ela acreditava firmemente, né, que estava prestando um serviço para Jeová. Olha que coisa interessante. Agora, no campo teológico, eu não concordava com ela. Agora, nem por isso nós éramos inimigos. Não. Excelente pessoa, pessoa de bem. Agora, dentro do campo teológico, nós não concordamos. Eu tenho um irmão, eu tenho um irmão que é vereador, vereador em Campinas. Olha que bênção, pastor Alberto Fonseca, professor também, e ele é vereador. A igreja escolheu ele para se representar a comunidade, faz um trabalho abençoado. Esse meu irmão, até mandar um abração para ele, né, para toda a família. E o que que acontece? Ele, uma vez eu fui ver uma audiência, eu fui na Câmara Municipal ver uma audiência, fui ver uma audiência, chegou lá e surgiu um debate. Um político era a favor de privatizar uma coisa, o outro não era a favor, surgiu uma discussão, o negócio ficou meio quente lá na Assembleia. Aí, quando terminou, ele me chamou lá, aquele político tomando um cafezinho, e ele com aquele político falou, pegou pesado alguma coisa, mas por quê? Era no campo das ideias. Na hora de defender um ponto de vista, houve aquele choque de ideias, tudo dentro do respeito. Então, na religião é a mesma coisa. No futebol não é assim também? O corintiano não defende? O Palmeiras e Corinthians, meu Deus do céu, quando joga Corinthians e Palmeiras não tem problema? Mas só na hora do jogo que estão torcendo. Mas quando sai dali tem que ser tudo amigo, é feio quando acontece uma coisa, uma briga, uma coisa triste. Não pode, não é? A pessoa torce, mas a Copa do Mundo a gente torce para o Brasil, ou torce para a Alemanha, enfim, não é? Mas nós somos amigos, do mesmo jeito. Mesma coisa a religião. Nós amamos as testemunhas de Jeová, mas nós não concordamos com o ensino. E nós vamos mostrar aqui no programa, biblicamente, eu vou mostrar biblicamente como estudante da palavra de Deus, como estudante eu vou mostrar biblicamente, por que nós não concordamos. Por exemplo, hoje, nós vamos estudar a questão da palavra inferno. Porque eu falei na aula passada que as testemunhas de Jeová não acreditam na existência do inferno. É um direito delas. E nós acreditamos. Nós, evangélicos, acreditamos. Os católicos acreditam na existência do inferno. Nós, protestantes, acreditamos. Só que as testemunhas de Jeová não acreditam. Não acreditam. Então, nós vamos mostrar aqui. Elas vão de casa em casa falando assim, olha, o inferno não existe. E nós vamos mostrar biblicamente por que nós acreditamos. Mas na Bíblia. O que vale aqui é a Bíblia, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Então, eu vou pedir para a Angélica colocar a nossa primeira transparência que fala no hebraico é igual Sheol. A palavra inferno no hebraico, olha aí na tela. Sheol, que significa lugar invisível dos mortos ou habitação dos mortos. Tá vendo aí na tela? Lugar invisível dos mortos ou habitação dos mortos. Sheol. Então, no Antigo Testamento, a palavra usada para lugar invisível dos mortos ou habitação dos mortos era Sheol. Ela nunca vem no plural. Ela nunca vem no plural. Veja que interessante. Sepultura no hebraico é Kever. Kever é sepultura no hebraico. Pode ser no plural. A pessoa pode ter mais de uma sepultura, que é lugar de enterrar o corpo da pessoa. Agora, Sheol não. É só no singular. Só existe um. E é habitação dos mortos. Tá bom? Guardou isso aí? Guardou? Se escreve com S, H, E, O, U, como apareceu aí na tela. Sheol. Habitação dos mortos. Lugar invisível dos mortos. Guarda esse nome aí. Eu vou para o intervalo. Quando eu voltar, nós vamos aprofundar mais um pouquinho essa questão. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Então, nós estamos estudando a questão do inferno. Então, olha aí a questão agora do versículo de Isaías, de Isaías 53, 9. Eu vou pedir para a Angélica colocar na tela. Angélica, por favor. Isaías 53, capítulo 53, verso 9. Olha o que diz. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, tiraram o corpo de Jesus e José de Arimatéia doou uma sepultura para colocar o corpo de Jesus. Então, o corpo de Jesus foi colocado na sepultura. Está certo? Sepultura. Tem cemitério. Sepultura. Tranquilo? Muito bem. Agora, olha o que diz. Esse texto está falando de Jesus. É um texto messiânico. Olha o que diz agora os salmos 16, verso 10. Por favor, Angélica, coloque para nós na tela o salmo 16, verso 10. Olha o que diz. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Está vendo? Está vendo o que o texto está falando? Não deixarás a minha alma. Está lembrado que eu ensinei na aula passada a questão de alma, vários significados? Põe sangue aí para ver se dá certo, como querem as testemunhas de Jeová. Não vai dar certo. Minha alma. Quer dizer, Jesus morreu. O texto anterior, o texto profético de Isaías, diz que o corpo dele foi colocado em uma sepultura, que a palavra no hebraico que é verbo. Mas ele, a pessoa, que é a alma, a pessoa de Jesus, foi para o inferno, que no hebraico é Sheol. Sheol. Está vendo? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, no Antigo Testamento, antes de Jesus morrer, a pessoa quando saía do corpo, que morte, significa isso daí. Nós já estudamos isso aí. Então, o corpo vai para a sepultura e, no Antigo Testamento, a pessoa ia para o Sheol, habitação dos mortos, lugar invisível, onde as pessoas ficavam, as pessoas, sem o corpo, sem o corpo. Porque para ser pessoa não precisa ter corpo. Nós já aprendemos isso aí. Tá bom? Muito bem. Agora, olha esse slide. Vou pedir para a Angélica por um slide, onde fala hebraico. Sheol e grego Hades. Hades, perdão, Hades, né? Hades, corrigindo aí. Hades, olha lá. Significado, lugar invisível dos mortos ou habitação dos mortos. Então, veja, olha que importante esse ensino. Quando aqueles 72 anciãos, rabinos, foram para a cidade de Alexandria, no Egito, a pedido do rei, do faraó Ptolomeu Filadél, do rei Ptolomeu Filadél. Muito bem, para que traduzissem o texto hebraico, o Antigo Testamento, que era o livro sagrado do povo judeu, para o grego, isso por volta do ano 250 antes de Cristo, antes de Cristo, 250, que é chamada, a tradução é chamada de Sepetoginta, tradução dos 70, é isso que significa Sepetoginta? Tradução dos 70, quando eles foram traduzir a palavra Sheol, do hebraico, para o grego, eles precisaram ir lá na língua grega e pegar uma palavra correspondente. Para o grego, o que o grego chamava, como que o grego chamava sepultura? Tafos, memeion, meion, essas palavras são usadas para sepultura, como que ver no hebraico. Agora, como que os gregos chamavam o lugar que as pessoas iam depois da morte, habitação dos mortos? Hades, chamavam de Hades, está vendo que interessante? Eles chamavam de Hades. Então, esses rabinos, para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, quando viam a palavrinha Sheol, traduziam para Hades, está certo? Que significa habitação dos mortos, está certo? Então, só corrigindo. Eu não vou pedir até para a Angélica pôr o texto que mostra a sepultura. Hebraico, que ver, grego, memeion, nema ou tafos, que é lugar de enterrar o morto. A minha família, por exemplo, tem uma sepultura num cemitério em Jundiaí. Lá tem alguns familiares, alguns parentes que foram sepultados lá. O corpo deles ficaram lá e lá entra em decomposição. É assim que funciona. Mas as pessoas não estão lá. Lá é só o corpo. Elas já estão com Cristo Jesus, graças a Deus, porque também serviam a Deus. A minha avó, meu tio, tudo com Cristo Jesus, porque serviam a Deus. Então, saíram do corpo. O corpo ficou na sepultura, mas eles foram para um outro lugar. Está bom? Que nós vamos aprofundar esse assunto. Muito bem. Agora, quando Jerônimo, Jerônimo, no ano 405, mais ou menos, depois de Cristo agora, que o mundo estava falando latim. Então, Jerônimo foi para a cidade de Belém para traduzir a Bíblia para o latim. Aí, quando ele encontrou a palavra Hades ou Sheol, ele traduziu como? Infernos. Infernos. Olha que interessante. Habitação dos mortos. Então, olha aí na sua tela. Vou pedir para a Angélica por latim infernos, português inferno, não é? Que é o significado lugar invisível dos mortos. Lugar invisível dos mortos. Está certo? Muito bem. Então, nós já aprendemos a palavrinha correspondente. Só recapitulando. Sheol. O que significa Sheol? Habitação dos mortos. Lugar invisível dos mortos. Isso é hebraico. Hebraico, como foi escrito o Antigo Testamento. Está certo? Quando foi traduzir para o grego? Traduzir para o grego. 250 anos mais ou menos antes de Cristo. Na Sepetua Ginta. Tradução dos 70. Que foi traduzida na cidade de Alexandria, no Egito. Aqueles rabinos foram procurar a palavra correspondente para Sheol e encontraram a palavra Hades. Hades. Que os gregos usavam também para mundo invisível dos mortos. Ou lugar inferior. Está bom? Então, traduziram dessa forma. Então, veja agora que importante essa doutrina. Que importante. Negada pelas testemunhas de Jeová. Negada. Essa doutrina é negada pelas testemunhas de Jeová. Não acreditam no inferno. E eu estou mostrando biblicamente. Então, veja. Nós lemos que quando Isaías profetizou, Isaías cheio do Espírito Santo, quando ele registrou, ele escreveu, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porque foi José de Limatéia, um homem rico, que doou a sepultura para Jesus. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Entendeu? Então, aí, José de Limatéia possuía uma sepultura. Lugar de enterrar o corpo da pessoa. Então, Jesus foi colocado lá. Ficou lá durante três dias. Três dias e três noites. Ficou lá na sepultura. O corpo de Jesus. O corpo de Jesus. Está certo? Agora, o salmista. O salmista, o salmo 16 e verso 10, que nós já lemos, diz assim. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quer dizer, Jesus, a Bíblia ensina claramente isso daí. Que ao morrer, que ao morrer na cruz do Calvário, ele foi para o Sheol. A pessoa, a alma, a pessoa de Jesus foi para o Sheol, foi para o Hades, foi para o Infernos, que era a habitação dos mortos. Habitação dos mortos. Mas o seu corpo ficou três dias na sepultura doada por José de Arimatéia. Está certo? E isso está registrado. Pedro registrou que ele foi lá na habitação dos mortos. E anunciou. Anunciou. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar o intervalo. Eu vou chamar o intervalo. E quando eu voltar, nós vamos aprofundar mais um pouquinho essa questão. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. Estamos estudando a palavra de Deus. Deixa eu comentar uma coisa. Todas essas doutrinas, tudo que eu estou ensinando aqui é documentado. Por exemplo, eu estou ensinando sobre o que pensam as testemunhas de Jeová. Então, eu não estou falando o que ela falou, o que ela achou. Não. São livros escritos pela liderança das testemunhas de Jeová, que é chamado Corpo Governante. Gira em torno de nove, doze pessoas que ficam em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Que eles chamam de grupo, ou melhor, Corpo Governante. Então, esse grupo, segundo as testemunhas de Jeová, esse grupo recebe mensagens diretas de Deus. Deus alimenta esse grupo. Esse grupo registra e alimentam todas as testemunhas de Jeová do mundo. Todas as testemunhas de Jeová do mundo são alimentadas por ensino desse grupo que é chamado Corpo Governante. Então, a testemunha de Jeová vai lá no Salão do Reino, recebe esse material. Um deles, por exemplo, é a revista Sentinela. Revista Sentinela. Recebe esse material e vão de casa em casa. De casa em casa. Ensinando estas doutrinas. Tá certo? É assim que funciona. Então, é bom informar isso aí, que o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, que nós pesquisamos religião, religião do ponto de vista cristão. Então, homens tementes a Deus, pessoas pedosas, com formação na área teológica, pega esse material que é público, é bom registrar. Material é público, né? Que as testemunhas de Jeová distribuem. Vão pegar o material, vão ler o material e vão comparar com a palavra de Deus. Vão comparar. O nosso, a nossa régua, a nossa unidade de medida é a palavra de Deus. Então, o que elas ensinam será aferido na palavra de Deus. E o que eu ensinei aqui? O que eu ensinei? Que as testemunhas de Jeová negam a existência do inferno. Para elas, o inferno não existe. Diz a literatura das testemunhas de Jeová, que o fundador do movimento, ou Charles Teisel Russo, que é o fundador do movimento, ele fundou o movimento em 1872, com 20 anos de idade. 1872, ele tinha 20 anos de idade. Então, ele nasceu em 52, 1852. Diz que ele foi num debate com um ateu. Foi debater a questão do inferno com uma pessoa que não crie em Deus, com um ateu. E nesse debate, o ateu o convenceu de que o inferno não existe. Então, a partir daquele momento, ele descartou o inferno do seu ensino, das suas doutrinas, dessa religião que ele fundou. Veja que coisa, né? Perdeu o debate para um ateu, passou a considerar o ensino do ateu. Mas nós estamos mostrando aqui, na Bíblia, que o inferno existe sim. Que o inferno existe sim. E as testemunhas de Jeová, elas traduzem Sheol, sepultura comum da humanidade. Mas não é assim, não. Para sepultura, no hebraico, tem uma palavra específica. Veja que quando Sara morreu, quando Sara, esposa do patriarca Abraão, morreu, Abraão comprou uma sepultura para ela. Comprou uma sepultura. Está lá em Israel. Comprou uma sepultura para colocar o corpo de Sara. Olha que coisa interessante, importante, né? Então, o que que acontece? Jesus, Jesus morreu. Morreu na cruz do Calvário. Aí, pediram o corpo de Jesus. José de Arimatéia, um homem rico, doou uma sepultura para Jesus. Doou uma sepultura para Jesus. O corpo de Jesus foi colocado na sepultura. Mas Jesus foi lá no inferno, foi lá no Sheol, foi lá no Hades. Sheol no hebraico, Hades no grego, infernos no latim, inferno no português. Ele foi lá. Agora, nós vemos como era essa situação quando nós lemos Lucas 16. Se você observar o Evangelho de Lucas capítulo 16, 16, quando fala sobre, a partir do versículo 19, que fala do Rico e Lázaro, do Rico e Lázaro, nós vamos ver que lá na habitação dos mortos, lá na habitação dos mortos, lá as pessoas estavam conscientes. Nós vamos ver as pessoas conscientes. Só que Lázaro, Lázaro estava no seio de Abraão, no seio de Abraão. Um lugar de paz, chamado também paraíso. E o Rico estava no lugar de tormento e havia um abismo, uma separação entre os dois lugares. É isso que a Bíblia ensina. Existia uma separação. Quem estava do lado do lugar de tormento, não podia passar para o paraíso, para o lugar de paz, junto de Abraão. E vice-versa. Então, existia uma separação. Mas todos estavam lá, nesse lugar, nessa habitação dos mortos, de quem já deixou o corpo, de quem já saiu do corpo. Olha que ensino profundo. Então, o que acontece? Na morte de Jesus, o corpo dele ficou na sepultura e ele foi lá naquele lugar. Foi naquele lugar. pegou as pessoas, o paraíso, o lado das pessoas piedosas, o paraíso, o seio de Abraão, e levou-o para o céu, para debaixo do altar de Deus. Depois nós vamos encontrar. Quando nós estudarmos catologia, nós vamos ver que as pessoas estão debaixo do altar de Deus. Levou-o para lá. Levou-o para lá. Levou-o para lá. Então, agora, agora o que acontece? Quando a pessoa deixa o corpo, porque a gente fala morreu uma pessoa, deixou o corpo. Se ela não é temente a Deus, é Deus quem sabe isso. Deus é quem julga. Mas tem duas alternativas. Só duas. Só duas alternativas. Ou a pessoa vai para um lugar de tormento, ou ela vai para o paraíso que está debaixo do altar de Deus, consciente. Consciente. E fica aguardando. Fica aguardando. Na primeira ressurreição, no arrebatamento da igreja, as pessoas que estão no paraíso receberão um novo corpo. Receberão um novo corpo. E aqueles que estiverem vivos serão transformados para também receberem um novo corpo. Porque este corpo, esse nosso corpo, ele não pode herdar o reino de Deus. Porque é um corpo corruptível. Está certo? É isso que a Bíblia ensina. Ah, pastor Antônio, mas o inferno, Deus é amor. Deus é... Como que ele pode deixar uma pessoa no inferno? Olha, é a Bíblia que ensina. Eu não posso escolher no que acreditar. Eu não posso. Ou eu acredito na palavra de Deus no que ela ensina, ou é a palavra de Deus, ou não é. Eu não posso ficar pensando, escolhendo o que eu devo acreditar. Jesus falou, já lemos na aula passada, né? Já falou que ele... Para não temer aquele que pode matar o corpo, temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Jesus é que ensinou maior autoridade. E esse assunto de Lucas 16, a partir do verso 19, foi Jesus que contou. Foi Jesus. Maior autoridade no assunto. Jesus não podia contar alguma coisa para enganar a humanidade. Meu Deus do céu, ele é a verdade, a vida. Então, está registrado. Agora, é bom salientar uma coisa. O Lázaro não foi para o céu porque era pobre. E nem o rico foi para o inferno porque era rico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Está bom? Ninguém vai para o céu porque é pobre e também ninguém vai para o inferno porque é rico. Porque Deus não faz acepção de pessoas. José de Arimaté era rico. Era rico. A Bíblia fala que ele era rico. Um homem temente a Deus. Abraão era rico. Era rico. Jacó também tinha bens. Isaac. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode ser pobre e não ter temor de Deus. Sabia disso? E a pessoa também pode ser rica e ser temente a Deus. É que nesse caso em particular aconteceu isso. Era um rico que não temia a Deus. E Lázaro era pobre e temia a Deus. Está bom? Então, a gente vai gostar. E aí a gente vai gostar. Obrigado.